Aqui, dentro do nosso entrevista bate-papo, bate-papo entrevista, me diz uma coisa, é com relação à questão da ocupação dos leitos que foram destinados à Covid, e que tem sido, eu não sei se tem sido, é uma pergunta que eu estou te trazendo, é utilizado para cirurgias eletivas, pode, é, que alguns hospitais possam estar utilizando esses leitos que foram destinados para Covid, passam a ser destinados para cirurgias eletivas, né? Procede isso, ou que nível de cirurgia eletiva é essa? Não, é importante, é uma pergunta importante que a gente precisa esclarecer. O Estado recomendou a suspensão das cirurgias eletivas, até porque a gente tem informações de um possível desabastecimento de relaxante muscular, de anestésico para intubação. Então, diante desse perigo iminente, porque são medicamentos que são usados para intubação do paciente Covid, a gente recomendou a suspensão das eletivas, inclusive particulares, que são as cirurgias eletivas, só para explicar para a população, são cirurgias, e que apesar de que a dor sua é enorme, a dor de quem está morrendo é um pouco maior. Então, a gente precisa de priorizar essa pessoa que está morrendo nessa fila, do que a pessoa que está na cirurgia eletiva. Então, o que acontece é que, nessa conjuntura, o plano operativo foi desenhado e demandado os leitos de UTI, que UTIs têm que pensar assim, ó, eu vou fazer uma cirurgia de AVC, de neuro, eu preciso de retaguarda de UTI. Assim que eu sair do bloco, eu preciso de ir para a UTI. Eu vou fazer um cateterismo e uma geoplastia. Assim que eu sair do bloco, eu preciso de ir para uma UTI. E por aí vai, tem uma série de coisas que você vai ter na urgência, que você vai precisar de retaguarda de UTI. Então, o que acontece? Como você disse muito bem, a taxa de isolamento caiu. Então, está se tendo muita fratura, que precisa de cirurgia de emergência, politrauma. A gente tem acidentes, quebra de fratura de fêmur, enfim, uma infinidade de coisas que têm sobrecarregado as nossas portas. A UPA hoje, por exemplo, está lotada de causas não-Covid, a UPA de Nova Serrana também. Isso faz com que a autoridade sanitária se depare com uma situação que é o seguinte, fez-se uma organização, sim, essa organização prevalece, que é o plano operativo. Porém, tem que se tomar uma decisão alinhada com o diretor clínico do hospital, no sentido de que é preciso salvar a vida desse indivíduo que não tem Covid. É preciso salvar a vida dele. É a mãe de alguém, é o pai de alguém, é um trabalhador, essa pessoa é um contribuinte que paga o imposto que vai para a habilitação desse tipo de serviço. Então, é preciso dar um suporte para as pessoas. Então, é nesse sentido, alguns leitos que foram destinados para Covid, que não são misturados. A gente observa, inclusive, a questão sanitária, os leitos são separados. A UTI de Covid é lá, em outro prédio, com fluxo separado, pessoas separadas. E essa UTI aqui é uma UTI que está separada para Covid, mas não tem paciente Covid nela, entendeu? A gente evita isso ao máximo para que não tenha. Mas se não tiver escolha, a gente, a prerrogativa é salvar a vida. É uma prerrogativa humanitária. E aí